Minha produtora estourada Quando termina a disputa, é cana na canela Quando termina a disputa, é cana na canela É cana na canela, vaqueirinha, beba, segue quando termina a disputa É cana na canela, é cana na canela, lá comidinha, mas ela Eu já bati a minha senha, o cavalo tá amarrado Tirei balde, esporte, luva, por enquanto liberado E vagabundo tá ligando minha mente, vou aguardar Pois ainda tem discurso e afinal é diferente Tô vaqueiro, capa louca, testado na vaquejada Sou bom, me derruba, foi, me deixa a vaqueirinha apaixonada Quando termina a disputa, é cana na canela, é cana na canela, vaqueirinha, beba, segue quando termina a disputa É cana na canela, é cana na canela, lá comidinha, mas ela Quando termina a disputa, é cana na canela, é cana na canela, vaqueirinha, beba, segue quando termina a disputa É cana na canela, é cana na canela, lá comidinha, mas ela É cana na canela, 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 é cana na